Vamos lá, três tipos de crente, pergunta qual? Primeiro, crente colônia Colônia é aquele tipo de perfume que você passa no quarto, chegar na sala já não tem mais nada Não é? É irmão, desse jeito, não tem mais nada Segundo tipo de crente é aquele crente desodorante Como que é o crente desodorante? É aquele que tem durabilidade, 48 horas Passou disso, não tem mais É aquele crente 9 e meia, passou de 9 e meia, 9 e 31, ele já fica com a cara de maracujá roxo Aqui o culto é de tarde, termina 5 e meia É 5 e 40, ele já tá com a cara de maracujá roxo E o último crente é o crente perfume É aquele que você passa tanto, você pode lavar a roupa, mas o perfume O perfume ainda tá lá Você pode trabalhar duro o dia inteiro, mas o perfume ainda tá lá Por quê? Porque ele não perde essência Sabe o que eu quero dizer pra você? Hoje Deus quer mudar a sua essência, não mais colônia e nem desodorante Deus tá te convidando pra ser perfume Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil E isso é tudo, PPPPP pessoal E isso é tudo, PPPPP pessoal